Olá, meu nome é Rafael Vieira, e nesse vídeo eu vou conversar um pouco sobre esse livro de ortopedia, fazer um book review, que é o Exame Físico em Ortopedia, do Tarcísio e do Oswald Gret. Então, ele é, de acordo com o último edital da Sbot, ele é a atual referência, uma das referências do Exame Físico, nós temos duas, uma é o livro do Tarcísio e a outra é o livro do Falopa. Vou comentar um pouco sobre esse livro que eu tenho, eu já usei ele bastante, e eu também li a segunda edição, vários capítulos da segunda edição, e eu achei que algumas coisas da segunda edição para a terceira pioraram, vou comentar. Então, fazendo uma introdução do Tarcísio, quem que é, no final do livro ele fala sobre o outro autor, o Oswald Gret. Então, no prefácio do primeiro, do segundo livro, e vamos chegar, então, aos índices. Então, como é que ele divide o livro? Ele divide em eixo, né, primeiro, coluna cervical, torácica, lombar, TRM, propedeutica da marcha, aí o segundo, membro superior, cotovelo, punho e mão, e membro inferior, quadril, quadril pediátrico, joelho, tornozelo e pé, e desenvolvimento, no final ele fala um pouco sobre anatomia. Então, assim, falando um pouco geral sobre esses capítulos, né, cada capítulo é basicamente desenvolvido por um autor. Isso faz com que os capítulos, eles sejam diferentes em qualidade, né, então eu acho que o capítulo do joelho é um capítulo muito bem escrito, riquíssimo em imagens, vou mostrar. Já o capítulo de irmão é um capítulo que piorou em relação à última edição, porque eles trouxeram mais tabelas e menos imagens, né, e ao meu ver, no estudo, as imagens deixam aquilo mais claro para o entendimento, né. Então, vou mostrar um capítulo de joelho, 297. Então, ele começa falando um pouco sobre o joelho de uma maneira geral, a anamnese do paciente, os principais sintomas do, o que é o estalido, o que é um falseio, os conceitos, né. Vai falando um pouco sobre a inspeção, né, do paciente, é um capítulo, como eu comentei antes, ele é muito rico em imagem, então a leitura fica boa de você ler, é, compreensão. É, no exame, na palpação, ele vai comentando, mostrando os exames, o derrame, é, como que você faz o exame de retração de músculos e os isquios tibiais, o ângulo poplítio, né, retração do quadríceps, mostrando, então, os testes, né, e os testes específicos, é, por região anatômica. Então, testes meniscais, é, quais são os testes meniscais, aí, da função ligamentar, e, esse é o capítulo, né, então, no meu entendimento, esse capítulo ficou muito bem escrito, fácil de você ler, e, então, esse foi o livro de exame físico de ortopedia e, do Tarcísio e do Oswaldo André, e, se vocês quiserem comprar, o link de compra da Amazon vai estar na descrição do vídeo. Obrigado! Obrigado!